Uma das marcas que a FCTUC tem o cuidado de cultivar, e que eu acho que é uma das marcas que distingue o que é uma universidade, é a tónica fundamental na investigação, na produção de conhecimento, onde as ciências fundamentais, que são basicamente as mesmas, que eram há cerca de um quarto de milênio atrás, na altura havia umas a mais, mas que foram desaparecendo, têm um aspecto essencial para que as matérias mais aplicadas continuem a saber o que fazem e a ser bem desenhadas para responder às necessidades da sociedade em geral. A cerimónia em si, nós este ano simplificámos um pouco a cerimónia em relação a anos anteriores, mas para além de homenagear as pessoas, enfim, os docentes e os não docentes também, que têm trabalhado nos diferentes aspectos na Faculdade de Ciências e Tecnologia, aquilo que me parece de algum relevo é a oportunidade que nós damos sempre de alguns estudantes mostrarem o seu trabalho de investigação que foi desenvolvido ou que está a ser ainda desenvolvido no âmbito aqui da Faculdade de Ciências e Tecnologia. A evolução futura é sempre um pouco difícil de adivinhar e principalmente nestes tempos em que a tecnologia tem avançado a uma velocidade quase, às vezes quase imprevisível. Mas, enfim, aquilo que me parece ser a forma de evolução mais natural é manter aquilo que eu acho ser uma das características fundamentais da FCTU, que é ser uma faculdade onde se cultivam uma diversidade grande de áreas que favorece o colocar de forma relativamente próxima diferentes pessoas que olham para os mesmos problemas de diferentes formas. E isso tem sido, especialmente nos últimos anos, e especialmente nas áreas de maior impacto direto na sociedade, a melhor forma de dar avanços tecnológicos. Portanto, eu espero que a FCTU possa manter a sua coesão e continuar a juntar as ciências fundamentais com a perspectiva aplicada que faz parte inerente da nossa atividade. FUNDO 15icamente que a FCTU, que a Fたícia mudou de volta. FUNDO 15 topic